Música O governo do estado entregou nessa sexta-feira obras de recuperação da ERS 342 O trecho de 12 quilômetros de extensão está localizado na divisa entre 3 de maio, Horizontina e Tucunduva Nós queremos construir a sustentabilidade financeira do estado do Rio Grande do Sul É um caminho longo, é muito difícil que precisa da persistência de todo mundo, a tenacidade, a vontade e a disposição Os serviços foram realizados com recursos do Tesouro Aqui se gastou 1 milhão e meio do Tesouro São 13 quilômetros de uma ligação fundamental entre 3 municípios e se via na satisfação e na emoção da fala dos governadores, dos prefeitos o acerto que o governo do estado teve em determinar que esse fosse um dos três recuperados É um governo que tem feito o que pode fazer com o que tem, mas o que faz, faz bem feito Música Música